O PAN gaba-se de ter sido o partido que mais medidas fez aprovar pelo PS. Isto não é o mesmo que um vegetariano se gabar de ter convencido uma pessoa que come bife todos os dias a acompanhar a carne com saladinha? Eu por momentos pensei que me fosse dizer que as alfaces também têm sentimentos, mas não, é bom que pelo menos haja aqui uma opção mais vegetariana, mais verde na Assembleia da República e como é evidente, nós tendo sido o partido da oposição que com apenas uma deputada mais medidas fez aprovar, avançando assim as nossas causas, eu espero que no próximo dia 10 de março os portugueses se lembrem disso e nos deem um grupo parlamentar, porque em grupo Ricardo é muito melhor. Ah, certo. Atenção, não é a primeira vez que me dizem isso. Mas não foi nenhum convite, atenção. Sim, mas... Lá em casa a gente não concorda. Eu falava de um grupo parlamentar. Bem sei, bem sei. E o Ricardo também simpatiza com as nossas causas, com a proteção animal e ambiental e também com os direitos humanos. Com certeza, com certeza que sim. Mas queria saber mais, por exemplo, eu queria saber, o PAN é a favor das energias renováveis, mas é contra o abate de sobreiros para a instalação de painéis solares. Também é contra a exploração de lítio para baterias, a construção de barragens hidroelétricas e de centrais para a energia nuclear. Qual é o plano, então, para termos energia? Uma rodinha de Amster para cada português estar a gerar a sua própria energia. Oh, Ricardo, o Ricardo agora apanhou-me desprevenida. Não, eu acho que, assim, nós elegemos um grupo parlamentar e se formos, de facto, solução para a governação, eu acho que vou convidar para o Ministro do Ambiente, porque o Ricardo agora teve aqui uma ideia, se é muito PAN, o Ricardo afinal é PAN e não sabia, e portanto eu acho que não vai desconsiderar aqui o meu pedido à frente de toda esta gente, ainda para mais à frente da Raposinha. Até que, enfim, que se registam as minhas boas ideias.